Tá, tô de ângulo. Quer que eu jogue do quê, galera? Dá pra fazer o Leci americano, o Caim americano, o Fido ainda não fiz também. Lança o Le, pode ser o Leci também. Que eles vão jogar basquete nas quadras de bairro daí com os gringos? Essa é só a impressão dos Estados Unidos, né, paizão? Mas onde eu tô aqui eu não vi isso, não. E não deve rolar muito, né, Desico? Essa deve ser a impressão que você tem de algum filme, talvez, tá ligado? Onde você tá? Tamo no estado da Flórida. Dá uma palhinha das suas cantadas pras minas da gringa? Vamos ver se isso vai rolar, né? Pretendo fazer isso também, véi. Acho que eu vou fazer o Leci americano, hein? Lança, lança. Só que, porra, o Lecinho lagado, mano. Nossa Senhora. Já tamo aqui, abraça. Esse aqui é o famoso abraça. Tamo dando invente, parece, tá? Será que o pai que faz mão pra Deus ver? Vamos ver. Vamos entrando, vamos entrando. Vai ficar muito tempo? Vou ficar 17 dias no total, ó. O que é isso? Não é possível, mano. Que carniça, véi. Não, ele morre. Não, não, não. Pelo amor de Deus, véi. Não, 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 não. O amor. Vai, que é isso, galera? Cês viu, véi? Eu tô travado, né, mano? Pelo menos. Eu vou flashar aqui. Eu vou esperar ela flashar. Nem flashou. Matou também? Boa. Matamos. Todo mundo errou tudo. Porque tá lagado, tamo no Wi-Fi, mano. Mas daqui a pouco tá chegando o cabo ali e ainda vai ter a conexão direto da internet. Então não vai lagar tanto. Eu acho, né? Não sei o que eu fiz, não. Mas eu fiz algo. Você morreu aqui? Aham. Achei tendência. Vou lá invadir o Fiddle, então, pra fazer valer a pena o que você fez, véi. Vou lá, vou lá. Se pá que ele não fez o Red, né? Tá fazendo agora. Você vai pegar ele. Você vai pegar ele agora, fazendo. Ai, mano. Mas que essa voltada que eu dei aqui é foda. Eu não mato ele, Botafé. Boto. Você fez eu vir aqui, Desica? Olha aí, pra que que você fez eu ir lá? Eu? My bad. Eu não tinha nada. Ah, que carniça, galera. Não voltei o recal da Tia Mate. Voltou todo magrinho. Era só ter terminado o clear. Gostoso. Boto o Fiddle. Vamos lá, ele tá sem flash. Você consegue vir? Sem flash. Consegui, consegui. Invade, 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 invade. É com o Bike aqui, véi. Pegou, hein? Pegou, hein? É só bater nele até o final, se o cara quiser. Meu Deus, se der tempo do Fiddle mamar, fodeu, véi. Ó, peguei, peguei, peguei. Ó, peguei também, peguei também. Que aqui tá sem medo do amanhã. Vamos ver. Matou não? Quer virar na... Ah, e vocês querem dar e vai? Então bora. Tá meio perigoso, mas vamo. O Pyke tem que fazer algo. Cadê o Pyke, mano? O Pyke tá com medo. Vamo, 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 Dizik. Vai, vai, vai. Aí, porra. Tem segredo não. O Pyke com medo do barato, porra. Pô, vocês não viram de onde a Kiana foi. Deixa eu sair safe aqui. Acho que eu vou te dar um cover aí, mano. Tá com a cara que você tá tramando. Deixa eu ver se eu mato esse cara. Matou, hein? Ó o Fiddle aí embaixo. Cuidado, cuidado. Ele vai apertar R, ó. Obão. Matou. Mano, esse é o tal do Lessin americano. Caralho, velho. Quero fazer o Arato lá, tá? N.A. Lessin, fala dele. Se quiser brotar aqui, só pra ficar perto, pelo menos. Terminando rapidinho já. E tinha aquele Doutor Mundo Top, hein, mano. Acho que vale a pena dar uma passada lá, velho. Deixa eu sentir. Tem jungle do Fiddle Up aqui, mano. Nossa, você já mostrou pro cara que nós tá aqui? Você assustou ele? Não, não, não. Já correu. Caralho, eu tô com poucas ideias, hein, mano. Tô encostando mesmo no bagulho e fazendo acontecer, hein, mano. Sem medo do amanhã, mano. Sem se preocupar com o inevitável, velho. Tá, eu só faço isso aqui agora mesmo, mano. Provável, né? O Fiddle tá botando. Se o Fiddle não matar ninguém... Matou um. E o Ez vai matar o outro. E o Fiddle vai querer fazer dragão. Eu pego ele lá, então, hein, mano. Acho que eu dou um flow aí. Você vai pra cima? Mano, checa lá no dragão. Checa lá no dragão. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Metiu o Johnny, mano. Agora é sair vivo, hein. Vou tentar sair vivo, vou tentar sair vivo. O que que que... Dá pra virar nele, zé. Não tenho como ir. Ah, olha a vida do cara, fi. Bora, família. Vai, desica. Vai, desica. Boa. Caralho. Vocês matam, vocês matam, vocês matam. Pode ir, pode ir. Seu boneco é da hora. Seu boneco é da hora. Pô, tô jogando bem, galera. Ou é impressão minha, mano. Parece que eu tô jogando bem, mano. É... Vou fazer bota de MR mesmo. Deixa eu sentir aqui. Vou fazer a de MR mesmo. BRTN, já lá. Pode ir, só. Você não faz uma pra nós não, paisão. Não faz, né, mano. É pedir muito. Eu vou meter o louco, mano. Eu sou desses. Caralho, velho. Tô fortinho, hein, mano. Dei muito dano nesse cara, velho. Porra, essa desse é forte, né. Ó. Ó o Fiddle, mano. Você viu? Aham. Bravo. Amanhã no Smite, pra Minion. Nice. Eu quero levar essa torre aqui de folgado mesmo, mano. Nice, porra. Levar a top agora, que aqui nós tá ponta a ponta. Vamos encostar lá. Ó, o lag acabou de lagar, então no meio da play não vai lagar. Tem que calcular assim, ó. Leva a torre primeiro, amigão. Leva a torre primeiro, amigão. Depois nós vira nele. Aí, porra. Ah, se não fosse a Kiana, ia sair vivo, hein, mano. Ó, faltou uma lista no Jace, hein, galera. Se a gente leva a primeira torre e virava no Doutor Mundo, nós ia ter mais HP pra jogada, tá ligado? Mas tá bom. Fizemos o que dava ali. Tô forte pra caralho. Agora acho que eu não morro mais não, viu? Tá por qual estado? Tamo em Flórida. Pegou? Caralho, o cara é mó brabo, pô. Manda um beijo até pra nós, meu lindo. Beijo. Bem precisava desse flash, mas eu queria matar o cara, né? Peraí que eu vou pegar esse monstro aqui, velho. Caralho, pegaram mesmo. Nossa, como é que eu errei esse bagulho? Caralho, que merda o meu boneco sem energia, velho. Não faço nada. Joguem de Lessin, viu, galera? Pensa num boneco forte, velho. Tá maluco. Forte e fácil de jogar também, velho. Lessin é muito simples, velho. Valeu, Tutui. Obrigado e valeu pelos dois meses aí também, viu, Pit? Lessin fácil? É fácil, mano. O difícil é você fazer a gameplay chinesa, dar em sec, né? É se movimentar rápido. Isso é difícil. Mas você fazer o básico não é difícil, não, mano. É bem simplesinho. Tipo, Qzinho, normal, BAU. Deixa eu olhar pro top. Vou tacar alto. Toma esse in-sec. Dambou um in-seczinho. Tá no Discord, Ida, Zika? Ih, outra vez. Você falou outra vez. Ah, vai tomar no cor. Agora... Você tava falando mutado? Porra, pra caralho. Ah, nem fuderam que você tava falando mutado, pô. Tô vendo que eu tô sozinho. Caralho, irmão. E valeu pelo resseme de 35 meses com nós, viu, papai? Ai! Ai, empolguei. Aqui, ó. Tamo com essa rosa aqui, ó. Tamanha dela. Pera aí. Dá pra pegar esse bobo aqui. Nossa, o Fidãozão maluco, mano. Doidão de Guaraná. Tô chegando aí, tô chegando. Pode dar o caldo. Tem que ser a Serafine, hein? Eu pego, eu pego. Qualquer um, qualquer um, qualquer um. Caralho. Caralho, paizão. É, man? É, eu sou do país loado. É secreto esse. Foi secreto mesmo, mas você não se conhecia não, mano. Ó, slow, slow. E foi. Pézinho? That's good. Bater na torre normal. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. A minha co... Ô, merda. Logo eu, Tancana. Levo vocês aí, então. Vou lá fazer o dragão, mano. Ué, se o cabo chegar aí nesse meio tempo, maravilha, ué. Tá, tá. Melhor forma. Tá, tá. Aguentar mais um pouquinho, pô. Aguentar mais um pouquinho? É. E aí, galera? Vamos ter que aguentar essa? Ixi, pera aí. O meu guerreiro trollou. Vou fazer o teste hoje, pô. Vou fazer live da manhã já no sprint. Ficamente em paz. Salve, Maquinha. Tem muita jornada nos Estados Unidos da América. Paisão, tá lindo. Tamo junto. Pô, chegamos hoje, café. Hoje. Aí a gente tava adaptando, comprando as coisas tudo. Organizamos o PC. Falta só organizar a net agora e tá lindo. E valeu pelos oito meses. Agora o que falta arrumar mesmo o full... Pera aí, deixa eu só matar esse cara. Ah, eu errei. Vai ser fazer a live nas bag funcionar, tá ligado? Pra fazer o IRL. Eu quero muito fazer live na rua pra vocês, véi. Pra vocês verem como que eu desenrolo, como que vai ser. Só sai, pai. Que isso aqui tá duro já pra nós, mano. Ah, qual foi, Billy? Agora eu vou morrer ainda. Pra sair daqui vai ser o sofrimento. Que merda. Pô, que merda, hein, mano. Não deu pra matar o cara ali, véi. Fills bad. Eu tô cheio de gold aqui, hein, mano. Ele, esse... Eita. Eita, eu morro pra você, véi. Pra caralho, mano. Fazer cutelo mesmo. Bora. Como que foi desenrolar o inglês na imigração? Mano, eu passei mal, Epitonique. Passei mal. Eu travei todinho. Dei uma zinha ferrada pro cara. Mas eu consegui conectar no Wi-Fi e mostrar pra ele que eu era criador de conteúdo e que eu tinha dólar na carteira. Eu consegui mostrar isso pra ele. Aí eu acho que isso foi o safe pra ele só me liberar. Ou ele ficou com dó. Porque, porra, tava difícil desenrolar o inglês com ele, véi. Caralho, Desica. Bravo? Dá um Ezinho pra trás. Não saiu. Matou? Matou. Ah, caralho. Caralho. Caralho, ligeiro. Caralho, ligeiro. Ficou parado. Mas tomou. Caramba, boy. Essa foi quente, véi. Eles falam rápido demais, viu? E eu pedia pro cara falar devagar ainda. Mesmo assim, tinha umas palavras que eu não flagrava. Aí eu ficava meio sim, meio chernos. Infelizmente, não tem legenda lá. Papo reto, véi. Mesmo com visto. Não, com tudo na mão, mano. Você tem que falar pros caras porque você tá entrando no país deles, tá ligado? O Desica do seu lado tá safe? Não, aqui na cidade sim. Mesmo sem o Desica, mano. Porque aqui tem muito brasileiro. É sério. Você só vê brasileiro e espanhol, mano. Vi poucos gringos, gringos, gringos. Poucos, poucos, poucos. Mas também porque eu só saí uma vez, né? Que não vai foi comprar o... Não vai foi, tipo, no posto e comprar o PC. Mano, tá acontecendo aqui. Deixa eu participar. Você quer completar? Vamos lá. Caralho, tá lagado, mas deu certo. Valeu, paizão. Obrigado, Borne. Valeu pelos 14 meses, viu, meu pitch? Valeu pelo suquinho. Caralho! Não sou de entrena estrelar. Vamos! Dá pra dar GG. Lesin é muito roubado. Galera, joguem de Lesin, mano. Deixa eu ver se eu dou um stack nesse cara. Se liga. Caralho, esse stack foi poggers, hein, mano? Máximo 3... Ah, o cara tá me zoando, mano. Só porque ele tá falando que eu tenho 3 viewers, velho. Esse cara tá me zoando, hein, mano? Não entendi legal ele não, hein, mano? Caralho, cara afogado. Cadê Von Hall, o Desica? Essa foi God, hein, Desica? Eu gostei, velho. Esse sonhãozão tá aprovado, hein, velho. Vou dar fila aqui e vou ver o negócio aí na BH. Coisa aí, coisa aí. Caralho, várias honras, mano. Vamos pra próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.